Emerson Paulo da Silva, de 19 anos, foi trazido aqui para o Hospital de Trauma na madrugada desta quinta-feira, vindo lá do bairro do Rangel, nas proximidades da Avenida 2 de Fevereiro, um local conhecido como Vila Minerva. Lá, de acordo com informações repassadas pela polícia, houve uma troca de tiros. Segundo informações, a polícia militar recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo naquela localidade. Ao chegar para constatar, uma guarnição teria sido recebida a bala por um grupo com cerca de 10 jovens, que dispensaram no momento em que a polícia chegava. Mas na troca de tiros, o Emerson acabou sendo atingido e com ele a polícia encontrou uma pistola 9mm. Ele foi socorrido aqui para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde passou por procedimentos médicos e segue fora de perigo. Logo após essa troca de tiros, a polícia continuou em diligência e conseguiu localizar um segundo suspeito. Ele estaria escondido e com uma espingarda calibre 12. Ele foi levado para a central de polícia, apresentado à autoridade policial com a espingarda 12, a pistola encontrada com o Emerson e ainda uma espécie de dinamite improvisada, uma bomba cordão cheia de pregos em volta dela. A polícia vai trabalhar para identificar se esses jovens são faccionados, são envolvidos com crimes lá naquela região do Rangel, aqui em João Pessoa. O fato é que a Emerson segue aqui no Hospital de Trauma da capital, onde passou por procedimentos médicos, segundo informações, não corre risco de morte.